O Vozão tá 100% na Sula, tá? General Caballero 0-0-2 General Caballero já jogou contra o Flamengo na Libertadores, não já? Trouxa, árbitro do jogo, apita, bola, rola Balizado Vem direto o chute pro gol, João Ricardo Cai bem o gol Michel, pra Eric, soltou no meio, é pro Vina Lino do... Não O General Caballero, Coronel Bolognese É tudo do Exército Vina, faz Bate na trave e não entra Jogos, olha o Ceará Com Michel Macedo, rolou Richard perdeu É tudo ali, tudo ali, ó Recebeu Vocês viram juntos, papo ré Recebeu o lateral Aí pinta o lançamento, que bola É pro Lima, pra fazer, bateu, defendeu Alfonso Mas vamos ver o General Caballero Elias Alfonso cruzou por Vina O nosso rei Faz a defesa o goleiro do Ceará Michel O Eric foi, partiu Cortou pro meio Bateu com efeito Ela vai embora Jogadaça do Eric Lima, cobrança na primeira trave E o desvio Ameaça o cruzamento Faz o toque no meio Salcedo de fora Passa a direita do gol Defendido pelo João Ricardo Vai pela linha de fundo Caralho, esses caras tem menos de 40 anos Bola perigosa pro Messias Subiu de cabeça O desvio Ela quica no gramado Ganha altura Duas participações diretas em gol Apita o árbitro Termina o primeiro tempo Fim de papo na primeira etapa No estádio Manuel Ferreira Em Assunción, no Paraguai Que merio tempo Honoroso Tempo pra você ligado na Comebol TV Tem cinco minutos finais No Ceará Bruno, põe a bola na frente Giovani caiu É pênalti Tem que dar Tem que dar Quem é esse que dar? Bom passe do Bruno O Giovana do Ceará confia em você Eric na calma Partiu Bateu Gol Do Ceará O primeiro Lançamento na frente Bola boa Chute de longe Baldi do Salcedo João Ricardo Olha aí Chansa de longe O chute João Ricardo Isso Malmudo No meio tem o Lima Vina cruzou por baixo Passa pelo Lima Zagueiro de origem Vem escanteio Vem bola perigosa Messias Olha o Messias Caralho Subiu pra caralho Do Ceará Olha o contra-ataque que pintou Lima Eric faz o segundo Garoto faz Bateu pra fora Esse Messias andou no ar Caralho Teve o Messias que andou no mar E ele andou no ar É muito boa Os últimos jogos Muitas vitórias Esse aproveitamento altíssimo É do Dorival Jorna E é pro Lucas Que já tinha cartão amarelo Não tinha a menor necessidade E o Ceará Foi embora Tá bom O Bozão venceu O Bozão O Bozão